Quando a gente vende aqui na internet, a gente vende uma foto, a gente vende uma descrição, a gente vende algo que o nosso cliente viu mais valor que o dinheiro dele, ele paga para a gente o dinheiro e nós, empresárias, que não somos amadoras, nós, empresárias profissionais, a gente consegue ver ali que nós ficamos no lucro, porque a gente fica com o produto que a gente não enviou para o cliente ainda e a gente também fica com o dinheiro dele. Então a gente tem que surpreender esse cliente o tempo inteiro, a gente tem que encantar esse cliente de todas as maneiras e é isso que a gente vai construindo aqui. E a primeira coisa que faz com que as pessoas não cumprem o seu produto é foto mal feita, foto feita no chão, foto com luz ruim. E aí você vai falar, mas eu não tenho cenário, eu não tenho isso, parou. Dá para fazer hoje com o que tem hoje, você pode fazer boas fotos com o celular, você pode fazer com a luz do sol, você pode fazer principalmente com um negócio chamado boa vontade, porque onde tem boa vontade, nada para, nada te trava, tá? Descrições mal feitas, sabe quando você vai comprar um produto e lá não tem as dimensões, não tem o peso, não tem nada e aí você fica sem saber e aí tem assim, por exemplo, ah, sei lá, vou comprar esse copo, aí está escrito assim, copo de cristal. Cara, e quantos ml tem? Como é que ele é? Posso botar no micro-ondas? Não posso? Isso é o que faz a diferença para que você tenha uma loja online que vende, a descrição. A descrição é como se fosse o seu vendedor. Então o seu vendedor, imagina você tem uma loja física e tem um vendedor, ele não tem que saber do produto, dimensões, tamanhos, especificações, qual o tecido, como é que é, como é que não é, não tem que saber todas as informações? Então, isso tem que ir na descrição dos seus produtos, porque senão você não consegue vender, tá? Tem muita gente que não vende porque o frete é caro e o frete pode estar se tornando caro por vários motivos, não sabe fazer estratégia cebola, não sabe usar as dimensões de embalagem de uma maneira estratégica e inteligente, às vezes cria ações de presente e compra presentes que onera o frete depois da frete grátis, não sabe fazer cálculo de frete grátis, afinal, frete grátis quem paga a conta? O correio? Você? O cliente? Isso é um grande gargalo em várias pessoas que querem vender na internet. Isso impede a pessoa vender na internet, quando ela não sabe estruturar frete grátis, quando ela não sabe fazer as contas para que o frete grátis não vire um prejuízo para o teu negócio, para que quando ela não sabe realmente olhar para o negócio de maneira profissional, tá? Quando a gente fala internet, uma outra coisa que trava também, que impede as pessoas de ter mais resultado, é não ter estratégia. Então, quando você faz as coisas porque você viu alguém fazendo, ou quando você percebe algo porque você se antenou a algo, quando você está sempre copiando alguém, isso é falta de método, é falta de estratégia, isso é falta de autenticidade. Hoje, aqui na internet, as marcas autênticas, as empresárias autênticas se destacam muito mais. A Nativosa, por exemplo, ela criou a ByNV, que é uma marca de roupas, e ela era uma influenciadora digital, começou com um blog há anos atrás, hoje ela tem uma marca grandiosa, com várias lojas no shopping, inclusive ela vendeu a marca para o grupo Soma, acho que é Soma o nome, se eu não me engano, que é o mesmo grupo de outras grandes marcas no Brasil, e hoje ela é multimilionária, graças a um negócio que começou na internet aqui em Campinas. Então, você pode mais, tá? Só desde que você saia do amadorismo.